O corpo do jovem Franciclei de Souza Luz, que foi levado pela correnteza e desapareceu nas águas em uma passagem molhada no povoado Riacho do Padre, interior de Padre Marcos, foi encontrado. Ao vivo, vamos lá falar sobre essa situação com o repórter Danilo Eliezer, que tem mais detalhes pra gente. Danilo, conta pra gente como é que foi essa história toda. Boa tarde, tá com você. Oi Beto, boa tarde. Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral. É isso mesmo, Beto. O corpo desse jovem de apenas 17 anos, identificado como Franciclei de Souza Luz, foi encontrado hoje pela manhã, por volta das 6h20 da manhã. Esse jovem tinha desaparecido na tarde de ontem, quando ele estava tomando banho no Riacho do Padre, que fica localizado lá na zona rural do município de Padre Marcos. Enquanto ele estava tomando banho, ele acabou pulando na água e foi arrastado por força da correnteza ali do local. Imediatamente, os populares que estavam junto com ele ainda tentaram segurá-lo, mas a força da água foi maior e acabou levando ele. Segundo informações, o corpo de bombeiros aqui do município de Picos foi acionado pra atender essa ocorrência, foi até o local pra tentar localizar o corpo desse jovem, mas acabou não conseguindo encontrar ainda no dia de ontem. O corpo só veio ser localizado hoje, pela manhã, por volta das 6h20, com a ajuda de populares que estavam no local, contribuindo com as buscas, desde quando houve esse incidente na tarde de ontem. E é importante a gente lembrar, Beto, que essa já é a 14ª ocorrência de afogamento registrada na macro região de Picos, somente no ano de 2024, somente nesses quatro primeiros meses de 2024, totalizando aí oito mortes dessas 14 ocorrências. Oito chegaram a um final aí totalmente triste, finalizando aí com a morte dessas vítimas. O Fran Ciclei foi uma delas. E essa semana, ele não foi a única vítima desse tipo de ocorrência aqui na macro região de Picos. No domingo, aconteceu mais um caso de afogamento, que também foi noticiado ao longo da nossa programação aqui da TV Antena 10, também no portal a10mais.com, de um homem que estava pescando aqui na zona rural do município de Picos e acabou sendo arrastado pela correnteza da água. Esse é um caso bem complicado, que está sendo bastante falado aqui na região. E o Corpo de Bombeiros tem alertado bastante com relação a esse tipo de afogamento. Agora eu volto com você, Beto. Tá bom, meu amigo. Obrigado aí pela sua participação. Valeu. Qualquer informação, volta a chamar a gente, tá bom?